Eu não sei, dar o jogo até as 10, mas eu vou fazer minha janta e eu jogo demais e depois eu vou lá. Aí eu chamo o Raiz Madeira. Sim, o que? Se você gostar de assistir, eu vou falar disso. Curada, rapaz. Vamos lá. Você foi amassado pro base em live é foda aqui, tá poeta. Eu te digo live na hora. É o base mesmo. Jesus. Ele tava muito ruim. Ah, é porque eu li Fatality. Será que o nick dele no lobby tava outro pra mim? Caraca, eu tô matando o seu, que da hora. Legal, hein? A gente vê o XBS. Bem legal, bem legal. Quem que vai apagar o Unite? E... Não. Tá pagando. E aí, mojo? Como que você tá, meu amigo? Se não subir, ah, nem eu sei. Eu só sei fazer o normal, que é o que quase acabou. Não, dois montos. Quem tem aqui, viu? Tem o 21. Não vai de nada, meu Deus. Tá bem, mojo. Tá lá. Deixa eu fazer a clube aí. É o base? Não tô entendendo. Ah, que isso? Tudo bem, eu não magiei você. Eu... Maravilha. Maravilha. Provavelmente, essa é a mesma resposta que a minha de todos os programas. Qualquer pergunta. Se... Ainda dá pra cazar os prazeres de um dia. Não. Impossível. Sei que o gap do... Não. Não. O que é isso mano? É O que é isso? Caralho Olha como isso que foi melhor Não Posso? Onde eu vou cair? O Bison me deu um fun piece aqui tá? Mentira Sai de 190? Eu tiro de 190 e rifle Meio de guerra Bem 190 Vou levar uma bomba hein Ou não é esse não jogando assim não tá? 140 Ai que bocura O lobby que é? Ele falou no lobby cara Vai aqui não Não tiro pá Se você varar você mata Eu sei só que não varou né meu guri Galera que eu tenho descido se vai Vai e se eu te deu full Tem Tem Eu acho que ele ia ficar lá Eu acho que ele ia ficar lá Vai tomar no cu Vai estudar a coach Vai ajudar Quando eu pulo recebo de 4 meses o Luiz Olha lá irmão Olha o Luiz Ah mano na moral o Edson colocou outro ai velho vai se f*** Eu acho que é muito queira Posição Jogando deitado na cadeira velho O cara velho O cara vai botar logo um coach Geralmente acho que é frente a ninguém Manu Nossa mano um de vidro Edson Ah vai se f*** Só vai se jogando controle velho Não é possível Pode perder Vamo vai Uh Ele é controle Ele é controle É controle? Ah é O batalho de baixo ele ta subindo você ai fazendo reta Ah não é óbvio Tá com um de vida ele O batalho morreu de queda velho O batalho morreu de queda velho O batalho morreu de queda Dois morreu de queda Não não Cara o batalho morreu de queda do nada eu ganhei uma Q Ah vai se f*** Eu coloco um godidão no meu time Nós colocou uma Storm e um de queda Ah chama o KBR aí Tá na live KBR? Acho que ele deve tá na live Tava agora não né O que dá pra ver? Pergunta Muito Muito Ai 190 O cara vai tô na sua vez Eu não passei Essa atua na sua vez Eu não sei É que eu tô na sua vez Eu tô na sua vez O que é isso que eu tomei no tag? O que é isso? Ele tava com 1 de vida eu acho Não, ele levou 2 danos de queda Ele tomou 1 dano de queda Foi pra 6 de vida Ele foi lá e caga o Kukuk Por que tem menos de cara me marcando? Bora ai Esse aqui não ta legal não Esse cara vai tudo da win em vocês eu acho Vou jogar esse round aqui Eu vou Eu não bateu nada Eu não bateu nada Eu não bateu nada É lá a bêche ai Ta maratando Eu não desce o menor Ta maratando no outro Eu não enveno e aí a gente tá e tem três e aí 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 Eu vou, Edson, pra você ver, maninho? Eu vou na frente. Você é com as flats? Nossa, eu subi muito, velho. Eu vou deixar muitos. Cadê? Nós vai encontrar outros ou vai com esse? Vai ver. Eu vou jogar até as 10 com eles e vou fazer minha janta. Vai jogar até as 10 com isso aqui? Não, não. Vou entrar no grupo do Raiz aqui. Você ficou louco, né, Dio? Eu soube, eu vou jogar até as 10 com eles. Eu vou jogar até as 10 com eles. Eu vou jogar. Eu acho que vai jogar até as 10 com eles.